Olá, bom dia! Onze horas, gente. Onze horas. Fui a cabeça meio quente aqui, eu vou te contar, viu? Eu não vou falar em futebol hoje, hein? Não, vou falar em futebol aqui porque eu tô chateado. Metei a mão no meu Santos, a gente tava ganhando lá de 4x2, era pra ser 5x2. E de repente, rapaz, ficou 4x2. Ganhamos, mas não levamos, né? Flamengo se classificou, o Santos tá fora. Que coisa! Fazer o quê? O Palmeiras tava ganhando. 1x0, tava tudo bem pro Palmeiras, todo mundo comemorando, fazendo a maior festa. De repente, o Cruzeiro empatou e o Palmeiras deu a mão pra gente, fomos embora também. Saiu da Copa do Brasil. Que coisa, gente! Bom, hoje é comemorado o Dia Mundial da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Essa data é símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros por melhorias nas condições de saúde onde essas pessoas trabalham. E você sabe que tem que ter segurança no trabalho. Isso é um direito seu. É um direito do trabalhador. Então, o trabalhador brasileiro, ele tem que realmente saber que as condições pra ele desempenhar a sua função tem que estar sempre em dia. Tem que estar sempre certa. Que coisa, viu, gente? Mas, infelizmente, a gente fala tudo isso, mas a gente tem muitos acidentes de trabalho. Infelizmente, a gente tem realmente muitos acidentes aí de trabalho e isso é preocupante. O quê? Porque eu não falei do Corinthians? Ora, bolas, por que eu tenho que ficar falando do Corinthians aqui? Né? Já tô falando com o Tele, falando de futebol? Não, fala do Corinthians. Ganhou do Patriotas. Ganhou de quem também? Ganhar desses Patriotas aí. Até o time aqui do SBT ganha. Né? Até o time do SBT ganha desses Patriotas. Bom, mas e você? Tá tudo bem? O programa está começando. Eu quero a sua participação hoje. Venha com a gente. Ligue pra cá. 18-363-63001. Ou mande a sua mensagem. Hernandes, eu quero mandar uma mensagem pra você. Tá fácil. 18-9730-7493. Ok? Tá facinha. Só você não ter preguiça. Participar do programa. Que a gente faz esse programa com a maior boa vontade, sempre pensando em você. Agora é hora de beijos e abraços aqui no programa. Alô, Giovana do Pai, rovorada de Arasatuba. O Dudu, vou mandar um abraço pra ela. Ela mandou uma mensagem dizendo que o Bem na Hora é líder de audiência em sua casa. Fico feliz. Que bom. Isso ajuda a manter o nosso emprego aqui, sabia? Então, continue assistindo. Avise a vizinha aí do lado direito, a vizinha do lado esquerdo. Traz todo mundo pra cá. Muito obrigado, Giovane. Agradeço demais a você e a todos que estão assistindo o programa. A Maíra de São José do Rio Preto pediu pra mandar um beijo pra mamãe. A Dona Lourdes. Dona Lourdes, beijão pra senhora, viu? A Cátia Edbirigui diz que ama o programa, que adorou o Carlão Sorveteiro. Eu também gostei. É uma figura, né? É uma figura o Carlão Sorveteiro. Ele é fantástico. Então, mande a sua mensagem aqui. Pode ser por vídeo. Pode ser por foto. Você que está assistindo nesse momento o nosso Bem na Hora. Alô, José. Ô, José. Eu sei que você está vendo o programa aí. Um grande abraço. Viu, José? Anote aí o nosso número. Vou repetir. Dezoito nove noventa e sete trinta sete quatro nove três. Bom, no início do programa agora, Carifa, coloca. O São Paulo não jogou. Eu não falei nada do São Paulo. Coloca a hora certa pra mim, que eu quero acompanhar. Onze horas e quase quatro minutos. Onze e quatro. Olha o vídeo que nós recebemos de duas irmãs lindas. A Josiana e a Joyce, através do nosso WhatsApp. Veja só. Acompanhe. Eu sou Josiane Vitória Silva Vasconcelos. E o meu sonho é ganhar um tênis de LED. Eu tenho dez anos. O meu nome é Joyce, da Silva Vasconcelos. Hoje eu estou fazendo oito anos. É meu aniversário. Meu sonho é ganhar um tênis de rodinha. Muito obrigado. Que linda. Como é que é? Ela quer um tênis de rodinha. É isso? Olha só, gente. E aí? Será que a gente conseguiu? Não sei, Joyce, Josiane. Não sei se nós conseguimos, viu? Só um minutinho que eu estou esperando aqui uma informação pra ver se a gente conseguiu o que vocês queriam. Opa! Pode aplaudir. Essa equipe do Bem na Hora é fera. Nós conseguimos o tênis de rodinha pra Joyce e o tênis e LED pra Josiane. Olha só. Que coisa boa. Pode aplaudir, gente? Quero agradecer de coração aí a Rupi Calçados, que doou tênis pra Joyce. E a Beakit, que presenteou a Josiane. Então, Joyce e Josiane, o tênis de vocês vão chegar aí na casa de vocês. Olha que bacana. Obrigado por assistirem sempre o nosso programa. Quero agradecer essas duas empresas que são brilhantes, e a Rupi e a Beakit, que presenteou a Joyce e a Josiane. Muito obrigado mesmo. Aplauso pra essas empresas maravilhosas. Nossas parceiras. Nossas parceiras. Eu fico muito feliz com isso, gente. Que bom, que bom. Bom, e o nosso programa? Você sabe que é voltado para o bem. Nós vamos fazer um exercício juntos aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, fica mais perto da TV comigo. Eu quero que você entenda certinho por que que nós escolhemos o nome do programa Bem na Hora. Pega a palavra bem e pense em tudo que combina. Tudo que combina com o bem. Bem-estar. Legal, né? Bem ao próximo. Muito bom. Solidariedade. Combina com o bem? Opa, combina. Exemplos do bem. Enfim, uma infinidade de coisas boas. Por isso, hoje, nós vamos estrear mais um quadro. Sabe qual é? A Dica do Bem. É o espaço onde você, telespectador, pede uma dica e nós vamos atrás para mostrar. É, para mostrar. Vamos ver a dúvida hoje da Simone e da Rose Coelho. Vamos ver o que elas estão querendo saber. Roda. Carlos Hernandes, com esse tempo cedo, que meus lábios acabam ficando muito ressecados. Você tem alguma dica para melhorar isso? Olá, bom dia. Carlos Hernandes, nesse tempo seco, tem alguma coisa para hidratar os lábios? Valeu, estamos ligados. Olha só, olha só. Essas são as duas dúvidas que as nossas telespectadoras têm. E para tentar ajudar a Simone, a gente está trazendo aqui no estúdio hoje, está aqui no estúdio para fazer o programa ao vivo, é gostoso, porque é tudo ao vivo mesmo. Ale Botar. Oi, Lê. Como vai? Tudo bem com você, minha querida? Prazer em rever, viu? Que bom, que bom. É um prazer estar aqui, né? Ah, prazer é nosso de ter você aqui. Você viu a dúvida da Simone? Ela é artesã, é especialista de produtos, ela quer saber, produtos das abelhas, para tentar ajudar a Simone. Você aí de casa, e você que está vendo o programa agora, você vai ver uma receitinha caseira, com uma coisa que eu tenho certeza que você deve ter aí em casa, que é o mel. É isso mesmo, Lê? Isso, isso mesmo. Quero primeiro agradecer o convite, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, né? E a gente vai passar, então, um tempo bem precioso, com essas dicas, que a gente vai conseguir ajudar você aí de casa. Então, nesse tempo frio, o nosso lábio, a tendência é ressecar, né? É isso mesmo, que resseca mesmo. Solta a pelezinha, às vezes até racha, sangra. Então, nós temos uma dica muito simples, com materiais que você tem em casa, e que você vai conseguir tratar isso. Tá, você vai mostrar agora aqui, ao vivo. Agora, ao vivo e a cores. Opa, que legal, gosto assim. O que a gente vai precisar, então, para fazer um esfoliante labial? Já ouviu falar disso? Não. Esfoliante labial. A gente conhece o sabonete esfoliante, a gente conhece outros produtos, né? Não é legal? Mas esse, você vai, então, tirar essas células mortas que estão nos seus lábios, para depois a gente fazer uma outra surpresa que tem aqui no dia de hoje. Então, primeiro, vamos fazer o esfoliante. O que nós vamos precisar? Uma colher de açúcar mascavo, que está aqui. Vai prestando atenção em casa, hein? Vai prestando atenção em casa o que a gente está fazendo. Uma colherzinha de açúcar mascavo. Ok. Nós vamos precisar de uma colher de óleo de oliva, azeite de oliva. Um azeite de boa qualidade, gente. Ó, uma colherzinha. E nós vamos precisar de uma colher de mel. Quero aproveitar a audiência do programa e lembrar que mel não é remédio. Mel é alimento. E todos nós deveríamos fazer uso do mel todos os dias, para que a nossa saúde fique perfeita. Tá? Então, vamos lá. Eu faço isso, viu, Leia? Eu faço isso. Então, já está de parabéns. Todo dia, todo dia. Isso. Aumenta a imunidade. O mel é, assim, ele dispensa propaganda, né? É um nutritivo. Ele é cicatrizante. Aí, nós vamos, então, ó, só misturar o açúcar mascavo com o azeite de oliva e o mel. Olha só, já fica uma pastinha. E aí, você vai aplicar essa pastinha nos seus lábios e vai fazer uma massagenzinha. Sabe, assim, um momento de carinho para você. Você merece. Você merece. Passa nos lábios. Passa nos lábios. Faz uma massagenzinha. E depois, você retira com um papel absorvente. Deixa quanto tempo nos lábios? Ah, é bom deixar uns quatro minutinhos. De quatro a cinco minutinhos. Mas você vai ver que legal. Muito legal. E vamos fazer um desafio? A gente não combinou isso, né, Hernandes? Mas eu vou lançar um desafio. Ao vivo. Você que fizer em casa, grava um videozinho e manda aqui para o Hernandes falando se deu certo, como é que foi, como é que foi a experiência, se você gostou. Ótimo. Tenho certeza que você vai amar. Isso mesmo. Tá pronto, Hernandes. Olha que legal. Olha só, gente. Tá vendo? Deixa eu ver. Simples, rápido. Esse, como é que chama? Esse aqui é o açúcar mascavo? Açúcar mascavo. Mascavo. É muito cheiroso, né? É. Ele é um açúcar que tem um... Nossa, gostoso. Olha só, gente. Aí é só colocar nos lábios, passa aqui nos lábios. Aí faz uma massagenzinha, deixa aí por uns quatro minutos, mais ou menos. Pronto. Pronto. Já está. A Simone que nos perguntou, já está perfeito. Já está esfoliado. Que coisa. Já está esfoliado. Pronto para a gente começar a hidratar. E faz rapidinho, né, Lê? Rapidinho. Faz rapidinho. Que coisa boa. Ah, outra coisa. Lê, quantas vezes eu posso utilizar esse esfoliante nos meus lábios? Uma vez por semana. Tá bom, gente? Não pode também fazer todo dia. Isso para esfoliar. Isso para esfoliar. Agora, vamos falar para hidratar. Isso, porque não adianta a gente fazer uma hidratação num lábio que está com células mortas, que está com rachaduras. Então, primeiro, a gente faz a esfoliação para preparar o nosso lábio para receber a hidratação, que também é super simples. Nós vamos precisar de uma panelinha esmaltada e em casa você pode fazer no banho-maria, tá bom, gente? Aqui, eu coloquei no fogãozinho elétrico, mas em casa você pode fazer no banho-maria. Panela esmaltada, aquela panelinha de fazer papinha de criança, papinha de nenê, as donas de casa, as nossas amigas aí. Todo mundo tem, né? Senhorinha, tem isso em casa, tranquilo. Tranquilo. Nós vamos precisar da cera de abelha. A cera de abelha, gente, essa minha aqui, ó, é aveolada, mas pode ser uma cera de abelha flocada, não tem problema. Onde encontra essa cera de abelha? A gente encontra em lojas de produtos naturais, a gente encontra essa cera. Quando a cera é pura, que não está adulterada, não tem contaminação, ela tem essa mobilidade, tá? Porque se tivesse, por exemplo, vaselina aqui, a gente já não conseguia fazer isso, ó, dobrar, desdobrar. Então, fica bem atento a essa questão do produto de qualidade, tá bom, gente? Nós vamos precisar de uma colher de cera de abelha. Tá aqui, vamos colocar aqui na fonte de calor ou no banho-maria. Nós vamos precisar de três colheres de óleo de amêndoa doce. Vai prestando atenção aí em casa, hein? Vai prestando atenção no que a Lê está fazendo. Isso. Três colherinhas de óleo de amêndoa doce, que é esse olhinho aqui. Colocou a cera, agora vai... Coloca a cera, aí coloca três colherinhas de óleo de amêndoa. Tudo coisa simples que a gente tem na nossa casa e que vai fazer toda a diferença nos nossos lábios. Principalmente, gente, pessoal que tem mais idade, tá? Então, pessoal que tem mais idade precisa fazer esse carinho. Isso não é pra nós, né? Não, pra nós também, né, Hernandes? Porque a gente precisa se cuidar. Pra todas as idades. Todas as idades. E também, gente, ó, duas colherinhas de mel, não, assim, não é aquela colher de mãe, né, transbordante. Uma colherzinha meio de sogra, colherzinha de sogra é mais rasa, né? Coloca o mel. O mel é bom em tudo, né, Lê? Mel é bom em tudo. Mel é bom em tudo. Mel é bom em tudo. Eu sei que você tá em casa e de repente não deu tempo de pegar tudo, fica tranquilo. Tá tudo no nosso Facebook, tá bom? Então fica sossegado. Porque de repente, ah, mas eu não peguei, Carlos Aline. O que que eu faço? Calma, tá no Facebook, você vai pegar. Calma que vai dar certo. Então vai dar tudo certo. E aí, a gente só mistura, bem misturadinho. Tá. E coloque em um recipiente que você tiver, tipo de um potinho mesmo, ó. Tem muito nessas, nas lojas que vende produto pra lembrancinha de aniversário. As latinhas coloridas aí que o pessoal faz lembrancinha, ó. É, é o ideal, tá? É assim, assim, ótimo, ótimo. Ela vai, ele vai ficar em estado líquido, né, porque derreteu, a gente fez a mistura certinho, mas já, já ela vai endurecer. A gente vai mostrar porque a cera vai voltar a solidificar. Isso, gente, pra hidratar. E você tem um hidratante natural pros seus lábios. Só pros lábios? Ou ele pode ser usado em outra parte do corpo? Não, esse aqui, Carlos Hernandes, especialmente para os lábios. Para os lábios, tá bom? Tá. Então, nós temos aqui o nosso esfoliante. Tá. E temos aqui o nosso hidratante. Ele vai solidificar, tá, gente? Nossa, esse hidratante tá até a vontade de tomar. Tanto gostoso que ele ficou. Tanto bonito, né? E cheirinho, né? E cheirinho, cheirinho, cheirinho. Bem cheirinho. Mas, Lê, eu tenho um outro VT aqui. Tem uma outra pessoa. Roda o VT primeiro, vamos lá. Deixa eu ver. Olá, Hernandes. Eu sou a Tuca. Que tal uma dica de um chazinho porreta pra gripe? Afinal de contas, o tempo perde. Beijo, tchau, tchau. Ô, Tuca, muito obrigado, viu? Por você estar participando aqui do programa. Que bom, que bom. Você lembrou bem, viu, Tuca? Tá todo mundo... Eu já farei esses dias com uma docinha, uma pigarrinha. Essa gripe de inverno, aí ela chega e complica a gente. Tem uma dica caseira pra isso, Lê? Tem uma dica caseira pra isso. Nós vamos fazer uma aqui ao vivo, mas eu também quero dar uma outra dica, Hernandes, pra você fazer uma prevenção. Porque depois que a gripe chega... É complicado. Aí é complicado. É aquele mal-estar, aqueles dias chatos, né? Mas a gente... Então vamos fazer um ao vivo. O chazinho da vovó. Tá. Sabe aquele chazinho que a nossa avó falava, ó, faz assim porque dá certo. E dá mesmo, Hernandes. Dá certo. Muito simples, gente. Não tem segredo. Nós vamos precisar de uma xícara de água. Esse é o chazinho. Já quente. Chazinho pra gripe. Chazinho da vovó. Então a gente coloca já direto na xícara mesmo. Tá lá, uma aguinha quente. Tá, uma aguinha quente. Tá, direto na xícara. Nós vamos precisar de uma colher de mel. E mel, esse é o nosso... Ô gente, deixa eu aproveitar de novo a audiência do nosso programa e dizer o seguinte, mel puro cristaliza sim. Porque as pessoas dizem, Hernandes, assim, ó. Ah, comprei mel falma. Comprei mel sol. É. Porque cristalizou. Virou açúcar, né? Cristalizou. Isso, cristalizou. E não é verdade. Não é verdade, gente. Mel puro, ele cristaliza sim. Aí, se você colocar ele no banho-maria, ele vai voltar à liquidez. Se isso não acontecer, então aí sim você comprou o mel de açúcar. Tá. Tá? Entendi. E também não pode colocar na água fervendo. Você aquece a água, tira do fogo, coloca o mel ali, deixa cinco minutinhos e ele vai voltar. Ok. E a questão também de guardar mel na geladeira, não é necessário guardar mel na geladeira. Não precisa. E não é porque está na geladeira que ele cristalizou, tá bom, gente? O que que falta no nosso chá sim? Você colocou o mel. O suco de um limão. Um limão. Coloca o suquinho de um limão aqui. Ok. E mexe bem. Tá. Com essa colher. A nossa xícara está pequena. Olha só, olha só. Mexe para ficar bem docinho, gente. Muito bom, gente. Olha só. O limãozinho. É um chazinho que você pode fazer em casa. É água quente, limão e mel. Então, se você tiver com a gripe muito atacada, toma pelo menos duas vezes no dia, tá? E uma xícara maior que essa. Você pode tomar até 200 ml. Tá bom, gente? Até 200 ml. Até 200 ml, duas vezes no dia. Ótimo, Lê. Então, você percebeu que o nosso programa hoje, ele está com esse quadro, um quadro diferente, que são as dicas do bem. Então, se você tem qualquer problema em casa, você não sabe, manda pra gente. Manda aqui pelo WhatsApp, 997-37493. Eu vou estar sempre com a Lê pra contar pra gente essas coisas interessantes, fáceis de fazer e que ajudam muito o nosso organismo. Não é verdade? E que a gente tem em casa. E que a gente tem em casa. Ah, lembrei da dica da imunidade. Gente, se você quer fortalecer, criar uma defesa no seu organismo, pega um potinho assim com mel, como tá esse aqui, e coloca alho na mesma altura. Por exemplo, se eu tenho dois dedos de mel, eu vou colocar alho até chegar nessa altura. Deixa por oito dias. E todos os dias de manhã, você toma uma colherzinha de sopa desse mel que tá curtido no alho. Tá. Ele é bom pra? Pra criar imunidade, dar defesa pro seu corpo. Que bom, que bom. Pra você não ter gripe constantemente. Pra não ter gripe constantemente. Lê, muito obrigado. Que bom que você veio aqui. Fiquei super feliz. Obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo gostou aí em casa. e eu te convido pra votar mais vezes dentro do programa. Tá bom? Que bom. Volto sim, Renan. Muito obrigado, querida. Tudo de bom pra você. Gente, eu vou dar uma pausa aqui no programa, porque agora é hora de falar de qualidade. E quando você vai preparar um almoço pra sua família, o que você espera é sabor, economia e, é claro, garantia de procedência, não é? Eu quero isso. E o Super Mufato tem um rigoroso controle de qualidade que oferece um sabor inigualável de uma carne de qualidade pra sua mesa. Assista agora. Tabloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Quinta e sexta, ofertas de carnes do Mufato. Peito de frango, 4,95 kg. Acem bovino com osso, 9,95 kg. Preço baixo sempre. Patinho, peça a pedaço, 14,95 kg. Margarina, quali, 500 gramas, 3,79 kg. Arroz, rosalito, 5,9 kg, 9,88 kg. Barato demais. Sabão brilhante, 2,9 kg, 9,38 kg. É Mufato, é pra você. Viu só quantas ofertas? Toda quinta e sexta é dia de carne no Mufato. Eu adoro. Vou pro Mufato já. Carne com garantia de qualidade pra sua família é no Mufato. Vem pra cá, faz bem feito. Nós vamos agora pro rápido intervalo e eu volto já com mais Bem Na Hora. Gente, estamos voltando. Agora 11 horas e 24 minutos. 11 horas e 24 minutos. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu fiz uma anotação e nessa anotação eu quero mostrar rapidinho pra vocês. Olha aqui. Posso chamar de... O creme hidratante. Não sei se dá pra mostrar aqui, Marquinho. Dá pra mostrar? Olha, já endureceu, rapaz. Olha que bonitinho. Olha aqui. É só você passar aqui o... O dedo aqui e tal. E aí você faz o quê? Passa nos lábios. Deixa eu ver se hidrata. Deixa eu ver. Bom, hein? Muito bom, gente. Já tá perfeito. Que coisa. Se você não anotou aí o... Tudo os ingredientes que faz. Isso aqui é tudo coisa. Aqui vai. Cera. Quer mais? Nós temos a cera. É... O óleo de amêndoa. E o mel. E o mel. Não é? Olha que bacana. Então, você já sabe. Se você não anotou alguma coisa, vai pro nosso Facebook. Ok? Bom, e ontem no programa nós mostramos a história da Kelly. Uma mulher de 39 anos. Você viu que seus dias mudaram completamente. Depois da segunda gestação, ela teve uma pré-eclampsia. Eclampsia. Olha que nome complicado. Um distúrbio que afeta cerca de 5% das mulheres grávidas. A Kelly hoje precisa de cuidados especiais durante todo o dia. E pediu pro Bem na Hora toalhas de rosto, fraldas geriátricas e uma cadeira de roda. A Eclampsia. Pronto. Agora sim, eu consegui falar o nome certo. A nossa equipe conseguiu algumas doações. E nós fomos entregar essas doações do meu esquadrão do bem. Veja só. Roda aí. Ainda era de manhãzinha quando a equipe do Bem na Hora chegou na casa dos pais da Kelly. Dona Miguelina e seu Antônio foram logo nos recebendo cheios de gratidão. E ajudaram a descarregar todas as doações. Um momento especial e também muito esperado por eles. Graças a Deus a vocês também. Nossa, chegou na hora certa. E só pra mostrar pra vocês de casa, ela ganhou uma cadeira de roda que ela precisava muito, né, seu Antônio? A necessária dela. Ela não tinha, né? Tinha uma nem emprestada, né? Dói muito as costas dela. Além da cadeira de roda, também várias fraldas e as toalhinhas, né, Dona Miguelina, que ela usa bastante. Bastante. Nós agradecemos muito. Tá feliz. Estamos. Agradeço de coração as pessoas que doaram. Desejo tudo de bom na vida deles. Que nós estamos contentes pela doação que fizeram pra gente. E o senhor, seu Antônio, tá contente? Eu sei que muito contente. A doação que eles fizeram, né, foi muito de coração. Que ele merece. Que ele merece. E vocês também. Ah, gente, que bom. Eu quero agradecer. Aplausos pra dona Rosimar, que conseguiu a cadeira de rodas. Muito obrigado, a senhora Patis Ponta, do programa. Fico muito feliz, muito obrigado mesmo. Quero mandar um beijo especial pra Kelly, pela luta dela, pela fé, principalmente pela vontade imensa que essa mulher tem de viver. Hoje, ela não conseguiu participar da reportagem, da entrega das doações, porque ela passou muito mal. Ficou a madrugada toda no hospital. A Kelly agora já está melhor, mas está em repouso. Kelly, bem na hora, torce muito por você e te deseja melhoras. Também quero agradecer duas empresas parceiras que solidarizaram com a história da Kelly. A farmácia Drogamar, muito obrigado, que fez a doação em fraldas. E a rainha tecido de Guararapes, que doou toalhas de rosto. Aplausos pra essas empresas. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço muito, mas muito mesmo. Tá bom, gente? E agora eu tenho um recadinho da Colormac pra você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue pra lavar a sua lavanderia, seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda, beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Acabou, gente. Acabou o meu tempo. Fique com o momento, amor e cuidado. Depois chega Marcelo Casagrande, já está aqui, sempre com aquela gravata invocada. E o SBT Interior, primeira edição. Depois chega a Vila Pirisola. Beijos e até amanhã com novidades para o Carnão Sorveteiro. Não perca! Vila Pirisola. Vila Pirisola. Vila Pirisola. Vila Pirisola.